Hoje eu vou te contar como que você pode fazer para pedir o Instagram para verificar a sua conta. Se você não sabe o que é conta verificada, é aquele selinho azul que aparece ali ao lado do nome da pessoa. Eu vou te dar um exemplo aqui, vai aparecer na tela. Algumas pessoas que têm a conta verificada, normalmente são pessoas aí, artistas, influencers ou grandes marcas que conseguem esse selinho de verificação lá no Instagram. E eu sei que tem muita gente que acha que isso é extremamente importante. Eu particularmente acho que isso não é uma coisa assim tão, meu Deus, eu preciso disso aqui no meu Instagram. Para mim está de boa, mas eu sei que tem muita gente que quer ter esse selinho. E no vídeo de hoje você vai aprender como fazer isso. E se você não me conhece, eu sou Lorena Nasc e aqui eu dou dicas incríveis para você que quer crescer, engajar e monetizar, vender mais através do seu Instagram. Então, faz o seguinte, para o bem do seu Instagram e para me ajudar também, para me apoiar com esses vídeos, com esse canal. Deixa seu like aqui logo no início, se inscreve se você ainda não for inscrito neste canal. E aqui eu não só peço não, aqui eu dou também. Não que eu gostaria. Lore safada, eu tenho que parar com isso. Mas, aqui também eu dou bastante coisas para vocês. Então, dá uma olhadinha na descrição que eu preparei um e-book sensacional, que são os 5 passos para você começar a ter os seus queridos resultados aí dentro do Instagram. Tem o grupo lá no Telegram também. Dá uma olhadinha que está muito interessante. Lembrando que eu vou te mostrar como que faz essa solicitação do selinho azul lá no Instagram. Mas, não é garantia de que o Instagram vai, de fato, verificar a sua conta ou que vai ser um processo rápido, né? Porque eu imagino que muitas pessoas devem pedir a verificação da conta. Então, você faz e espera um bom tempo para ver se eles vão verificar ou não a sua conta, tá bom? E agora, a gente vai direto para a tela do meu celular. Entra no seu Instagram, aperta nos três pontinhos, depois em configurações e acha a opção de conta. Quando você chegar em conta, é só você procurar por solicitar verificação. Clica nela, que você vai cair nessa outra página aqui. Aqui vai pedir, vai aparecer, né, o seu nome de usuário aqui automaticamente. Vai pedir para você colocar o seu nome completo e como você é conhecido nas redes sociais. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, né, porque eu não estou pedindo. Depois, você vem aqui nessa opção e seleciona uma categoria. Eu vou colocar aqui, entretenimento. Após isso, você precisa escolher uma foto do seu documento de identidade. E é só você enviar e a sua solicitação já vai ter sido feita. Então, é assim que você faz para obter a sua verificação, ou pelo menos para solicitar que o Instagram verifique a sua conta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você tiver mais dúvidas sobre o Instagram. Me fala o que você quer aprender sobre o Instagram, que eu volto fazendo vídeos e te ensinando mais a respeito disso. Vou deixar esse outro vídeo aqui para você assistir. Clica e eu te vejo do outro lado. E aí